A revogação do Decreto 8515 de 2015 representa o fim de um voto de desconfiança nas Forças Armadas do Brasil e na defesa nacional. Isso porque esse decreto que hoje o presidente Michel Temer revogou, ele politizava as Forças Armadas e colocava de lado o sistema de mérito para a promoção dos oficiais generais de todas as três forças. Ora, isso significaria colocar em risco a profissionalização das nossas Forças Armadas, que tem um sistema de promoção por mérito neutro constitucional que é seguramente exemplo para todas as Forças Armadas da América do Sul. Ao mesmo tempo, esse decreto 8515 era ilegal porque ele se chocava com a Lei Complementar 136, votada e aprovada pelo Congresso Nacional, que atribui aos comandantes das três forças a gestão e direção das suas respectivas armas. De forma que esta revogação, hoje promovida pelo presidente Temer, nos traz três ganhos ou três enormes vantagens. Em primeiro lugar, asseguramos a profissionalização, a progressão e a carreira por mérito das três forças, sobretudo no seu nível hierárquico superior, os oficiais generais. Segundo lugar, nós estamos derrogando uma ilegalidade, porque decreto não pode modificar lei, ainda mais lei complementar. E por fim, nós estamos reconquistando o papel de Estado despolitizado e voltado para aquilo que manda a Constituição como o papel das nossas Forças Armadas. Este decreto que nós estamos, hoje, revogando, representava uma ameaça à democracia, representava a repolitização das Forças Armadas, representava um sério risco para as nossas instituições. E por isso, que ele, ao ser revogado, significa dar fim a um voto de desconfiança nas Forças Armadas e um sério risco para a democracia brasileira e as nossas instituições.